Olá, crianças do meu canal! Tudo bem com você? Sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma cobertura muito top. É uma cobertura muito popular usada aqui no sul do Brasil. Você já viu falar no tal do chantilly feito de nata? É, cobertura de nata. É isso que eu vou te ensinar agora. Mas primeiro, Andréia chama a vinheta, porque agora eu vou ensinar. Para fazer a nossa cobertura nós vamos usar apenas dois ingredientes. A nata, que nada mais é do que creme de leite com bastante gordura. Só para vocês terem uma ideia, gente, essa nata aqui, em 300 gramas, ela tem 45% de gordura. É um creme de leite bem gordo. Lembre, quanto mais gordura tem, mais fácil de dar o ponto. Só que quanto mais gordura tem, mais fácil disso virar manteiga se bater demais. Então você tem que tomar este cuidado, tá? E o outro ingrediente que você vai precisar é de leite condensado gelado. Ok? Gente, esse potinho aqui, ele vem 300 gramas. Para cada pote bem gelado, não congelado, para cada pote de nata bem gelado, eu uso 100 gramas de leite condensado bem gelado. Eu sei que não é muito comum no Nordeste a nata. É muito comum no sul do Brasil. Eu vou te mostrar como é que a gente compra. Não é aquela nata de garrafinha. Aquilo chama-se creme de leite fresco. Já fiz um vídeo ensinando todas as diferenças. A nata vem assim, olha. Ela é pastosa, né, André? Não é líquida. Isso, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, eu fazendo essa junção e batendo em ponto de chantilly. Olha uma coisa que eu gosto de fazer. Principalmente você que molha em lugar quente. Coloque o bowl da sua batedeira, a bacia, na geladeira. Olha. Tá gelado. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que o André me lembrou agora. Você sabe no que aqui no sul a gente usa muito essa nata? Para comer no pão. É uma delícia. No café da manhã, das pessoas que moram no sul do Brasil, é muito comum ter um pote de nata para comer com o pão. Se você puder experimentar o que eu vou te falar agora, experimente e depois me conta. Coma nata no pão junto com mel. Sabe? Passa nata no pão, André. Fica gostoso, já comi. Gente, simplesmente delicioso. Testa e depois conta aqui nos comentários. Tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como o André falou, a nata vem assim, gente, ó. Olha só. Tá vendo? Ela cai em blocos, ó. Tá bom? Agora vamos mostrar batendo, André? Vamos. Está tudo muito bem gelado, ó. E agora eu vou misturar o leite condensado junto com a nata. E já começo batendo os dois juntos em velocidade média. Tomem cuidado na hora de bater, porque ele pode virar sim manteiga. Vou parar a minha batedeira para testar, ó. Ainda não está bom. Vamos de novo. Olha como ele já não está caindo mais, ó. Está vendo? Levanta de novo, André. Ó. Já não cai tão fácil como antes. Está na hora de parar. Olha, eu não vou te enganar. Mas é a cobertura de bolo que eu mais gosto, gente. Hum... O sabor é surreal. Aqui eu tenho um bolo de 15, tá? Acho que ele tem mais de 10 centímetros de altura. Vamos testar para ver se um pote vai dar? Se não der, nós batemos mais. E eu vou mostrar para vocês. Olha só o tanto que faltou para terminar o bolo. O que eu vou fazer? Eu vou alisar em volta. E o que eu tirar do alisamento, eu vou colocar em cima. E já vou te mostrar. André, olha como é que ficou o nosso bolo. Ficou lindo, né, Andréia? Enquanto eu limpo aqui, faz algumas considerações, por favor. Andréia, você usou um potinho aí, só. Uma receita, né? Uma receita. Só que assim, gente. Ela conseguiu fazer. Não teve nenhuma enganação, teve nada. Só que ela é professora. Ela trabalha há anos com bolos artísticos. Então, tem muita experiência. Se fosse eu, por exemplo, fazer para a minha casa, eu nunca conseguiria fazer com um pote. Não foi fácil alisar esse bolo com um potinho só. Não tem enganação. É só uma receita que tem aqui mesmo. A gente pensou em bater mais uma. Eu falei, não, mas vamos até o final. E outra coisa. O meu bolo, ele não tem 10 centímetros de altura. O meu bolo deve ter uns 12 centímetros. Vai mais cobertura também. Mas assim, Andréia, para ficar legal, para um bolo de 15. 1,5? 1,5. Um bolo de 22. Outra coisa, né? Você percebeu que a camada que eu coloquei no bolo não era muito grossa? É, é uma camada fina. Então, foi a minha técnica que fez eu me virar com um potinho só. Com uma receitinha só. Né? E agora, vamos fazer uma decoraçãozinha com morangos. Porque aqui no Sul é muito popular. E todo cliente pede o quê, Andréia? Cobertura de nata com morango. Inclusive, ele todinho dentro é de morango com três leites. Tá? Já vou mostrar cortando para você. Mesmo que você nunca tenha comido esse tipo de bolo, já dá para imaginar o quanto é delicioso, né? Quero chamar a tua atenção para uma coisa. Você percebeu que o meu bolo tem bastante morango no meio? E eu não tive problema nem na hora de cortar e nem na hora de confeitar o bolo por causa do caldo da água do morango que costuma escorrer. E olha que escorreu bastante. É porque eu usei uma técnica. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, vá aqui embaixo na descrição que o Andréia vai colocar o link que ensina essa técnica de colocar morango no bolo e não ter problema com a água do morango. Mas se você está assistindo pelo Facebook, vá lá no canal do YouTube Gordices da Deia e procura esse vídeo que na descrição tem. E se você quer saber como fazer essa massa, toda segunda-feira eu passo a receita dela. A receita dos ingredientes e o modo de fazer bem detalhado. Toda segunda-feira no meu Instagram curso gordices da Deia. Vamos pedir uma coisa para o pessoal, Andréia? O que, Andréia? Comenta aqui embaixo para mim se você conhece nada e que lugar do país você mora. Tá? Vou ler todos os comentários. A gente vai saber que lugar do país conhece e que não conhece. É, porque eu quero saber qual é o lugar do país que não conhece nada. Tá bom? Posso ir embora que eu já estou louca para comer tudo. Pode, Andréia. Beijo, meus amores. Espero vocês no próximo vídeo inscritos e com o sininho ativado. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.